Você foi eleito deputado federal pela União Brasil, que é um partido que em alguns estados estava alinhado com o Lula e em outros estados alinhado com o Jair Bolsonaro. Enfim, o que eu queria perguntar pra você é como que você enxerga agora essa composição do Congresso? O presidente Jair Bolsonaro elegia na sua base mais de 100 deputados, o PT elegeu um pouquinho menos, o presidente não consegue governar sem os deputados. Como que você vai se posicionar no meio de tudo isso? Olha, acho que o cenário de agora, com relação a essa porcentagem entre governo, oposição, enfim, eu acho que ela é muito semelhante às que já a gente viveu, principalmente no governo da Dilma. Acho que a maioria do Congresso não está na mão do Lula, do PT. Eu espero que isso não seja, na verdade, um fator determinante para que tenhamos outros episódios como tivemos no passado, recente. Eu acho que tem que existir essa quebra, realmente, dessa estrutura, dessa divisão que foi feita, e para que a gente possa conseguir. Eu, na minha posição, estando na União Brasil, um partido que, como você disse, e pouca gente sabe disso de passagem, que a informação que você deu é muito importante, que ele estava alinhado com o governo do Lula em alguns lugares, mas outros, a maioria, por assim dizer, também com o do Bolsonaro. Eu acho que a gente, cada deputado, a bancada em si, mas cada deputado tem essa liberdade, e eu, pelo menos, vou brigar por essa liberdade, de estar, claro, alinhado com a bancada, mas seguindo nossos propósitos. Eu acho que tem um mandato representativo, para quem me conhece já sabe, quem me acompanha já sabe, nossas demandas, elas são de todos, elas não são partidárias, elas são humanitárias, digamos assim. Então, para mim, o Lula, como ganhou, ou se o Bolsonaro tivesse ganho, a gente estaria, da mesma forma, tentando caminhar para que essa visibilidade dessas causas, essas aprovações, nossos projetos, etc., elas possam vir. Então, eu vejo com até uma oportunidade, eu vejo com uma oportunidade interessante, acho que as minhas pautas, por exemplo, como autismo, animais, próprio meio ambiente, cultura, elas vão também de acordo, vão de encontro com bastante da filosofia até do governo do Lula, para o que a gente espera e projeta. Então, se depender de mim, claro que a gente segue algumas diretrizes, e estágio num time, óbvio, mas a gente quer, sim, dialogar e ter essas pautas aí sendo aprovadas, então a gente tem que amadurecer com isso. Me sinto livre com relação ao partido, inclusive, por mais que tenhamos conversado bastante, nunca me foi imposto nada, não sei trabalhar e dar visibilidade a um bom trabalho, baseado em causa social.